Fala galerinha, aquele grande forte abraço aí, fazendo esse vídeo para mostrar para você que é iniciante na carreta, que vai iniciar aí, como que faz para desengatar a carreta, tá? Qual é o procedimento correto? Primeiro passo, olha aqui ó, aqui é o pé da carreta, você vem aqui ó, tira essa base, tá vendo? Aí, se você colocar aqui para fora, você gira ele, a condição certa, a condição certa é essa aqui ó, para você ter um apoio, ó, aí você observa que o pé está descendo aqui ó, olha o pé da carreta descendo lá, tá vendo? Isso aqui é igual, é igual um pedaço de bicicleta, tem duas engrenagens né, aquelas engrenagens de bicicleta de marcha, para descer rápido o pé, você deixa assim ó, puxado aqui ó, para fora, aqui ó, para fora, entendeu? Aí o pé desce mais rápido, por quê, parceiro? Porque tem a parte lenta, se eu empurrar ali ó, para lá ó, ele vai descer mais lento ó, tá vendo? Isso é, quando você quiser suspender um pouquinho a carreta e ela estiver pesada, você coloca nessa posição, para você ter mais força, entendeu? Pronto, agora você vai ver que encostou o pé no chão lá, aí eu coloquei aqui para dentro, coloquei aqui para dentro ó, tá vendo? Para poder dar aquela marcha mais leve assim ó, tipo da bicicleta, estou usando um exemplo da bicicleta, para eu poder suspender um pouco a carreta aqui ó, se você observar, você vai observar aqui na quinta roda que ela está suspendendo ó, não pode suspender muito, está vendo ali aquela junção? Eu vou girar e ela vai suspender. Pronto, agora só vocês dão uma olhadinha, já baixei o pé da carreta, esse é o primeiro passo, baixar o pé da carreta, baixei ó, tá vendo? Volto a posição aqui ó, deixo nessa posição. Qual é o próximo passo agora Fabiano? O próximo passo é soltar as mangueiras. Agora nós vamos soltar as mangueiras, beleza? Não, observa aqui ó, as mangueiras tem posição, está vendo galera? Essa aqui ó, ó, é nesse canto ó, está vendo? É importante aqui ó, é importante você colocar as mangueiras na posição que estava, não tem como você colocar invertido, entendeu? Lá direito, lá direito, lá esquerdo, lá esquerdo, as conexões certinhas, antes de tirar você já observa, para depois você colocar no mesmo lugar. Então vamos desengatar aqui ó, como que faz Fabiano? Isso aqui é uma trava ó, é uma trava isso aqui ó, isso aqui é uma trava. Se você tentar puxar, não vai sair. Então você tem que folgar essa porquinha aqui ó, está vendo ó? Folgou ela, ela é um engate rápido. Aí você pega e puxa esse conectorzinho para cima que ele sai, quer ver ó? Ó, e assim você faz para o outro lado também ó, folga aqui ó, e aí puxa, beleza? Faz esse procedimento, os outros também, só que esses aqui claro não tem, não tem porta né, para você soldar. Então você só puxa aqui ó, puxa os cabos conector, ó, suspende. Esse aqui tem uma trava embaixo aqui ó, você aperta ela para baixo, para cima, ele já sai. A mesma coisa aqui ó, apertou para cima aqui ó, e puxou. Próximo passo, vai puxar essa peça aqui ó, essa peça aqui chama gavião, é conhecido como gavião. Você faz o que? Você puxa essa travinha dela aqui ó, você vai observar que ela tem essa travinha aqui ó, está vendo eu mexendo nessa travinha aqui embaixo? Você tira essa travinha, puxa ela para cima, está vendo aqui ó? Puxa ela para cima, pega esse aqui e empurra para lá ó, para ficar debaixo dela, está vendo que ela casou ali ó? Aí você segura e puxa o gavião para fora ó, está vendo ó? Agora soltou o gavião, soltou o gavião. Então aí ó, recapitulando, primeiro você baixa os pés da carreta, está bom? Primeiro baixa o pé da carreta, depois, depois que baixou o pé da carreta, vem, solta os cabos, solta os cabos, não deixa cabo engatar, está bom? Jamais, jamais solte o gavião sem antes baixar o pé da carreta e soltar os cabos, por quê? Quando você soltar o gavião, já é a última etapa, já é para você puxar o caminhão, beleza? Beleza? Beleza então galerinha, vou puxar o caminhão, vocês vão ver que vai estar tudo beleza, carreta com calça, certinho, baixadinho, tranquilo? É desse modelo aí, fica conosco, obrigado pelo carinho, gostou do vídeo, dá aquele joinha, estamos juntos misturados, é nóis! Tchau, 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 tchau!